Damin destaca final de semana de disputas na HB20 de testes na Fórmula Delta. O piloto disputou as duas categorias no último final de semana em Mojiguassu. O final de semana em velocitar foi de muito trabalho para Samuel Damin. Na quarta etapa da HB20 Racing Camp, o piloto do carro 06 enfrentou alguns percalços ao longo das corridas. Ele dividiu curvas, ganhou várias posições e anotou pontos importantes no campeonato, conquistando o oitavo lugar na primeira corrida e o décimo segundo na segunda, na categoria Super. Já na sexta etapa da Fórmula Delta, o piloto também enfrentou problemas com o equipamento. Ao lado da organização da categoria, ele testou um câmbio paddle shift em seu carro, o que trouxe mais comodidade, mas também uma série de contratempos ao longo das corridas. Damin destacou o trabalho durante o final de semana. Na Fórmula Delta, as coisas também não saíram como esperado. Apesar de tudo, o final de semana foi bastante positivo para o desenvolvimento técnico e para a pilotagem na HB20, com o apoio de Thiago Ribéry. E na Fórmula Delta com Eric Schottenten, que também é um grande piloto. Samuel Damin conta com o apoio da Magma 3D e da Screen Racing, comunicação visual. As corridas da HB20 Racing Camp podem ser acompanhadas pelo portal e TV High Speed Brasil e suas multiplataformas. As corridas também serão exibidas pela CBTV Play. CBTVplay.com.br no app CBTV Play. Bom pessoal, esse final de semana tivemos uma rodada dupla para a gente aí. HB20 Racing Cup e Fórmula Delta do Campeonato Paulista aqui em Velocitá. Tivemos aí muita emoção, treinos com pista molhada e corridas muito disputadas. Na HB20 a gente fez uma corrida bacana ontem, relativamente sólida, apesar de problemas na primeira volta. E mesmo assim a gente conseguiu um resultado expressivo, ficou em décimo no geral. Dessa forma a gente acabou largando em décimo hoje no grid. E infelizmente a gente teve um problema aí com o carro na terceira ou quarta volta, né? Acabei traseirando demais o carro no sacarrolho, a gente rodou. E aí fomos para o fim do pelotão e completamos a corrida e fim, né? Na Fórmula Delta as coisas também não foram como esperado. A gente teve bastante coisa técnica atrapalhando um pouquinho o final de semana. A equipe da Fórmula Delta me consultou sobre a gente testar o novo câmbio Pedal Shift no meu carro e a gente topou fazer esse experimento. Então a gente andou com o Pedal Shift enquanto os outros pilotos andaram lá com o câmbio sequencial manual, né? Na alavanca. E isso daí foi muito legal. Eu sou um piloto mais gordinho, então tive um pouco mais de conforto no carro. E dessa forma a gente conseguiu desenvolver bastante coisa do câmbio. Infelizmente a gente teve panes elétricas aí durante todo o final de semana, teve um probleminha de embreagem. Então na corrida de ontem a gente acabou ficando aí na primeira, segunda volta. Na corrida de hoje a gente largou no fim do pelotão. E começou a ter alguns problemas elétricos na volta de apresentação. E aí depois da primeira volta a gente voltou para o boxe, o carro acabou morrendo na entrada do boxe. A gente precisou de reboque aqui até o boxe. E trocamos a bateria do carro e seguimos. Mas aí só para desenvolvimento mesmo, né? Já sem contar com os pontos aí tanto para o campeonato da Fórmula Delta como do troféu da Copa Zona Oela. Mas acho que foi um final de semana bastante positivo. Desenvolvimento bastante técnico aí, principalmente na parte de pilotagem do HB20 aí com o Thiago Ribeiro, que ajudou a gente aí como coach. E aqui na Delta com o Eric Schotten, que também dá um show aí de pilotagem e de coach. Foi esse aí o final de semana. Tirando isso muita diversão, muitos amigos e para quem curte o mundo das corridas, esse é um universo fabuloso. Abraço aí para todos do canal High Speed. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.